Oi galera, salve galera! Aqui quem tá falando é o Leandro, eu tô aqui com o Ricardo do Equatorial Hotel hospedado aqui na mordomia, fala aí parceiro E amanhã, amanhã, a gente vai passar o horário Que horas, produção? A tarde, a tarde 17 horas Pra galera que quiser tirar foto, vir trocar uma ideia comigo A gente tá junto, porque amanhã tem green Com certeza Tamo junto galera, Equatorial Hotel, né Ricardo? Isso, aquilo é bem doce portado com a Milton Silva Tamo junto Vem!